Música Conexão, as notícias que rolam por aqui Música Sabia que o semestre letivo aqui no Unisantana começa antes mesmo de os alunos voltarem de férias? Toda a equipe de funcionários e professores já está preparada para receber calouros e veteranos com um plano de aulas estruturado. Na semana anterior, a volta às aulas, nossos professores se reuniram no PDD e PDC, que são os programas de desenvolvimento dos docentes e coordenadores. O PDD foi pensado a partir das conversas com os professores. Então eles foram colocando as suas necessidades, as suas dificuldades e ao longo do semestre nós fomos trabalhando isso. Então enviamos formulários para eles e sempre na academia docente perguntando o que poderia ser feito. E nesse formato fomos analisando alguns pontos, o que mais entrava em conta entre eles, o que eles estavam falando. E aí foi surgindo os temas, junto com o Nina, com o NOPE, com os outros núcleos, com todos os envolvidos. E a gente acertou alguns temas e esses temas foram sendo desenvolvidos ao longo do semestre. As oficinas atualizaram a forma como serão aplicados os trabalhos e as avaliações. Além de reuniões e palestras, teve até treinamento para o uso de tecnologia nas aulas. Para quem perdeu, para quem não fez nenhuma das oficinas, para quem não sabe nem por onde começar, a gente tem também uma imersão Google for Education Online. Então procure a informação com a coordenação e as inscrições, porque você pode começar desde o início. Os professores estão prontos. Mas e você, já está preparado para voltar aos estudos? Tem gente nova chegando para conhecer o planejamento que foi especialmente montado para todos os alunos. É muito preparo e inovação nesse novo semestre. É a UniSantana mais perto de você!